Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você ver o vencimento da sua fatora do cartão PicPay. Você que não sabe o dia do vencimento da sua fatora e quer conferir, tem como você fazer isso pelo aplicativo do PicPay, é um processo bem simples, bem fácil. Você vai estar abrindo aí o app do PicPay, vai acessar a sua conta. Deixa eu abrir o aplicativo do PicPay aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o app do PicPay, estou aqui na página inicial, estou na minha conta e para ver o dia do vencimento da minha fatura do cartão de crédito PicPay, o que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar aqui embaixo na opção carteira, eu clicando aqui em carteira, vai abrir essa página aqui e vai aparecer aqui o meu cartão, meus cartões PicPay Card Crédito. Então, eu vou clicar aqui sobre PicPay Card Crédito e abrindo essa página aqui, eu venho aqui nessa engrenagem aqui em cima, eu clico aqui sobre essa engrenagem e abrindo essa página aqui e já vai aparecer aqui para mim, data de vencimento dia 5, ou seja, a minha fatura vence todo dia 5. E você fazendo isso, você vai ver a data de vencimento da sua fatura também, vai estar aí mostrando o dia do vencimento. Caso você queira alterar essa data, basta clicar aqui sobre data de vencimento e você vai ter a opção de alterar esse dia do vencimento. Se você quiser desativar a função de débito automático do pagamento da fatura, se tiver cadastrado e você quiser desativar, cancelar essa função, você vem aqui embaixo em débito automático e desmarca essa opção aqui, o meu já está desativado. E para alterar o dia do vencimento da fatura, eu vou clicar aqui e já abre aqui essa página com a sugestão de novas datas para estar alterando. Aí basta você marcar a data da sua preferência e selecionar continuar que você dá andamento na alteração do dia do vencimento da sua fatura do cartão PicPay. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui! 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 Fui!